Vamos colocar agora a fórmula básica embaixo do que eu tenho aqui, seno de 2x² menos 1 vezes x dx. Na fórmula básica embaixo eu posso comparar quem é o u. O u aqui para mim é 2x² menos 1, como a gente pode ver aqui. E a derivada deste u vai ser, passo 2 para frente, dá 4x dx. Vou tirar esse numerozinho daqui, o 4 passa dividindo, vai dar du sobre 4 é igual a x vezes dx. Pronto, agora eu destaquei o que me interessa, porque eu vou substituir o x dx e vou substituir o u também. Então vamos prosseguir agora. Continuando aqui, ficaria a substituição sendo feita integral de seno de u. Pronto, então o u aqui já está substituído, que u é isso aqui. E o x vezes dx é du sobre 4, então vamos botar aqui du sobre 4. Esse 4 que está embaixo passa para frente como 1 quarto, 1 quarto da integral de seno de u vezes derivada de u. Ora, executando isso aqui, integral de seno de u de u é menos cosseno. Então ficaria igual a 1 quarto vezes menos cosseno de u mais a constante. Acabei de fazer isso aqui. O u para nós tem que deixar de existir, tem que voltar a ser o x. Então o u é 2x2 menos 1, colocamos ali dentro, vai dar menos cosseno de 2x2 menos 1 sobre 4 mais a constante. Ok, esta aqui então seria a resposta final. Bom, esta aqui é a próxima questão que nós vamos resolver. Então agora fazendo as devidas comparações, a gente está enxergando que isso aqui pode ser substituído por u. E isto aqui, como é um nível menos, pode ver, x3 para x2 me parece que é a derivada daquilo ali. Então o formato que eu tenho na minha frente é integral de cosseno de u derivada de u. Se eu for prosseguindo nas comparações, o u vai ser 3x³ mais 4 e a derivada deste u vai ser, passa para frente, 9x2dx. Pronto. Isto feito, a gente traz então, faz a substituição aqui em cima, vai ficar integral de cosseno, o 3x mais 4 é o nosso u que está aqui, e x2dx, eu ainda vou ter que isolar aqui o x2dx, vai ficar du sobre 9 igual a x2dx. Agora sim, x2dx vai ser substituído agora aqui, x2dx por du sobre 9. Este 9 é o mesmo que o nono, vem para frente, 1 sobre 9 integral de cosseno de u du. Ora, está muito parecido com o nosso padrão aqui de tabela. Cosseno de u du é seno, então 1 nono seno de u mais a constante. E o nosso u agora, substituindo a variável, então, colocando de novo o x em função do x, vai ser 1 nono seno de 3x³ mais 4 mais a constante. E essa então é a nossa resposta. Então, agora vamos resolver esta questão aqui, e vamos comparar com o modelo básico, com qual delas ele se enquadra. Fazendo a comparação, o modelo aqui que eu já coloquei, me parece que o u vai ser este aqui, e isto aqui teria que ser a derivada de u, nós vamos constatar se está tudo ok, se é isso mesmo. Então, já que eu identifiquei o modelo e já deu para ver quem é o u, o u vai ser raiz de x. Raiz de x é x¹½, a gente já tem visto isso, né pessoal? Aí, derivada de u é 1½x¹¹½-1 vezes dx. Eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque isso aqui está sendo repetitivo. Derivada de u vai ser 1½x¹¹⁻½ dx, passar para baixo para ficar positivo, derivada de u é igual a dx sobre o 2x¹¹¹¹½. Prosseguindo, este 2 aqui vai sair daqui, passa para o outro lado, 2 derivada de u é igual a dx, e isto aqui volta a ser raiz, raiz de x. Ok, isto aqui que eu vou destacar aqui, é exatamente o que eu tenho lá em cima. Então, vocês viram que derivando deu exatamente isto aqui. Então, seno de u, e isto aqui é o nosso du. Fazendo agora a substituição, vamos tirar este raiz de x, e no lugar do raiz de x nós vamos botar o u. Então, ficaria integral de seno de u vezes dx sobre raiz de x, não sei se vocês estão lembrados, mas dx sobre raiz de x é 2du. Então, vamos colocar no lugar de dx sobre raiz de x, 2du. Este 2 aqui pula para frente, vamos prosseguir aqui, ficaria 2 integral de seno de u, derivada de u. Porque este 2 aqui vem para fora, né? E aí ficamos com isto aqui, menos cosseno de u. Então, fica 2 vezes menos cosseno de u, mais a constante. Este menos vem para frente, menos 2 cosseno de u, mais a constante. O nosso u aqui, ó, u é raiz de x, volta a ser x. Então, menos 2 cosseno de raiz de x, mais a constante. Resposta seria esta aqui, então. Então, finalizando, né? Ok. Bom, este exercício que nós vamos fazer, eu estou notando que aqui tem seno de x e derivada do seno é cosseno que está aqui ao lado. Então, seno vezes a derivada que é o cosseno. Eu vou colocar aqui uma coisa devida a experiência que se tem. Vou colocar um parênteses aqui, elevado na 1, que não vai alterar em nada. Quando eu enxerguei isso, eu vou comparar com aqueles modelos básicos. E vocês vão ver onde ele se enquadra. Bom, pessoal, aqui, por mais incrível que pareça, é u na p. Por quê? Porque eu posso entender que este aqui, o seno de x elevado na 1, é o nosso u na p. E a derivada dele aqui do lado é o cosseno de x, exatamente como está aqui no nosso modelo. Vamos tentar, então, eleger o u como seno de x e fazer para ver se o du é ele. o u é igual a seno de x e a derivada deste u é igual a... A derivada de seno é cosseno de x dx. Ok, não tem nada a ser feito. Por quê? Porque é exatamente o que eu tenho do lado. Então, este aqui é o modelo que se enquadrou aqui. Vamos, então, fazer a substituição integral de u elevado na 1 e cosseno de x dx é o du. Então, colocando aqui a derivada de u. Agora que eu cheguei nisso aqui, vai ser u na 1 mais 1 sobre 1 mais 1. mais a constante. u ao quadrado sobre 2 mais a constante. Retornando, u é seno de x. Então, ficaria seno de x ao quadrado sobre 2 mais a constante, que seria a mesma coisa que seno ao quadrado de x sobre 2 mais a constante. Então, a resposta está aqui. Esta é a resposta. Tanto faz para vocês colocarem seno ao quadrado aqui fora, como aqui é a mesma coisa. Então, esta é a nossa resposta. Neste exemplo, eu tenho seno do cosseno de x, sendo que o cosseno se encontra dentro do seno. Não é multiplicação isso aqui. É seno de cosseno. Não é seno de x vezes cosseno de x. Então, vou colocar aqui embaixo um modelinho que eu já estou identificando. Se vocês repararem bem, é seno e o cosseno é o nosso u, que está dentro aqui. Então, isto aqui é o u. E se vocês repararem a derivada de u, deve ser alguma coisa colada aqui. Nós vamos agora identificar se está correta a minha indagação, a minha afirmação. O u é igual a cosseno de x e a derivada de u, a derivada de cosseno é menos seno de x dx. Para ficar idêntico, só está sobrando este menos que passa para o outro lado. Vou multiplicar para o menos 1 aqui. Menos com mais dá menos du. Igual a menos com menos dá mais seno de x dx. Ok. Consegui isolar o seno de x dx. Vamos trazer agora para cá. E vamos colocar aqui dentro. Vou fazer uma setinha. Quer dizer, a continuação vai ser aqui embaixo. Vamos isolar isso aqui, que foi um dos elementos que vão montar meu quebra-cabeça. Integral de seno de u. Troca esse cosseno por um u. U. vezes seno de x dx. Seno de x dx é menos du. Então, aqui do ladinho, menos du. Este menos vai para fora, aqui na frente, vai dar menos. Integral de seno de u derivada de u. Ora, integral de seno é menos cosseno. Então, integral de seno é menos cosseno. Vamos substituir aqui. O menos que está aqui na frente fica. Menos cosseno de u mais a constante. Menos com menos dá mais cosseno de u mais a constante. E o nosso u, retornando, né? O nosso u é cosseno de x. Então, fica cosseno de x mais a constante. Ok. Pode parecer uma resposta meio esquisita, mas é isso aí, pessoal. Esta é a resposta. Cosseno do cosseno de x mais a constante. Este modelinho que eu tenho na minha frente, este exemplo aqui. Primeiro, eu vou tentar me livrar dessa raiz, aplicando aquela propriedadezinha, né? da nossa oitava série, que é a integral de seno de teta. Identifique que aqui não precisa ser sempre x. Pode ser teta, pode ser t, pode ser uma outra letrinha qualquer. elevado a 1,5 vezes o cosseno de teta de teta. Ok. Então, eu tenho seno elevado em uma potência e a derivada do seno aqui do ladinho. Eu já estou mais ou menos identificando o que pode ser. Vamos ver, então, o que é. E nós estamos com um modelo ao qual eu me enquadro. Eu tenho aqui o u e a derivada do seno é cosseno. Bem certinho, u e derivada. Vamos destacar o u, então. O u é seno de teta. E a derivada deste u é a derivada de seno, é cosseno de teta de teta. Então, está bem certinho cosseno de teta. Vamos substituir, então, o nosso u é seno de teta. Vamos colocando, então, u na 1,5 e cosseno de teta de teta. Cosseno de teta de teta é o du. E du. Derivada de u. Agora que eu cheguei no padrão, é só somar mais um em cima e fazer u, u na 1,5 mais 1 sobre 1,5 mais 1, mais a constante. Tirando o mínimo múltiplo, vai dar u na 3,5 sobre 3,5 mais a constante. Esse 3,5 passa invertido, fica 2,5 de u na 3,5 mais a constante. Desmanchando essa potência, botando em forma de raiz, ficaria 2 terços da raiz de u ao cubo mais a constante. O nosso u está aqui, é seno de teta. Então, agora a gente bota seno de teta no lugar do u, fica 2 terços da raiz de seno de teta ao cubo mais a constante. Então, está feito. Esta, então, é a nossa resposta. Este caso aqui que nós temos na nossa frente, eu só vou fazer uma colocação aqui, para destacar o que eu estou enxergando. Isto aqui é uma coisa e aqui do ladinho parece que está a derivada. Então, colocando aqui o que eu estou enxergando, vou relacionar com o u na p, sendo que isto aqui vai ser o meu u. E a derivada de u é isto aqui, já estamos vendo isto. Então, o u vai ser logaritmo de x, e a derivada deste u vai ser 1 sobre x, dx, que também pode ser escrito du igual a dx sobre x, que daí fica igualzinho ao que eu tenho lá em cima. Agora que eu já consegui identificar as peças do meu quebra-cabeça, que é este aqui, e este aqui, vamos substituindo em cima. O u, então, integral, não se esqueça aqui, eu vou colocar o 1 aqui, para identificar quem é o meu p. o u na 1, substituindo por 1, e dx sobre x é du, então, du. Agora, aplicando isto aqui, 1 mais 1 sobre 1 mais 1 aqui, sim, u na 1 mais 1 sobre 1 mais 1, mais a constante, ficará u ao quadrado sobre 2 mais a constante. Sendo que o u volta a ser logaritmo de x, logaritmo de x ao quadrado sobre 2 mais a constante. Ok, então, está resolvido, esta aqui é a minha resposta. Para resolver esta questão, eu vou passar o logaritmo quadrado para cima, para poder ajeitar o que eu estou enxergando, ficará fazer algumas alterações, e este aqui passa para cima, fica logaritmo de x na menos 2. O que eu fiz foi passar o logaritmo para cima. Eu só quero chamar a atenção que logaritmo neperiano ao quadrado de x pode ser escrito como logaritmo de x ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Então, escrever assim ou assim, quer dizer, escrever assim ou assim é a mesma coisa, eu só passei ele para cima, por isso que ficou negativo lá em cima. E o dx sobre x eu não faço nada, vou deixar aqui dx sobre x. Bom, quem já tem uma certa habilidade já notou que caso nós nos enquadramos. é o nosso u na p, fazendo as devidas comparações. u é logaritmo de x, e isso é a derivada do u. Então, nós tivemos que dar uma ajeitadinha, mas nos enquadramos e chegamos no mesmo lugar. Chegamos onde tinha que chegar. o u, então, vai ser logaritmo de x, e a derivada de u vai ser dx sobre x. Ok, isso aqui já está direto, já cai direto no que nós temos ali, dx sobre x. Substituindo agora, integral de u, que é o u aqui, vai ser trocado, né? O logaritmo de x é trocado por u, na menos 2, e o dx sobre x, dx sobre x é o du. Então, fica derivada de u, então fica u, na menos 2, mais 1, sobre menos 2, mais 1, mais a constante. u, na menos 1, sobre menos 1, mais a constante. Este u negativo passa para baixo, fica 1 sobre menos u, na 1, que não precisa colocar mais a constante. Agora, vamos lá resgatar quem é u. u é logaritmo de x, então coloca aqui 1 sobre menos logaritmo de x, mais a constante. Pronto, resolvido. Este exemplo aqui, eu vou passar para cima o 5 menos cosseno, que está elevado a menos 3, e nós teremos integral de 5 menos cosseno de θ na menos 3, vezes seno de θ de θ. estou reparando que parece que parece que a derivada do cosseno está aqui do lado. Ora, então se nós temos algo levado a uma potência e a sua derivada aqui do lado, parece que é o nosso caso do u na p. Então, comparando, u é 5 menos cosseno de θ, u é igual a 5 menos cosseno de θ, e a derivada deste u vai ser, a derivada do 5 é zero, não precisa cobrar, a derivada de cosseno de cosseno é menos seno, então fica menos, que é o menos que está ali, menos seno de θ de θ. menos com menos dá mais, então a derivada de u vai ser seno de θ de θ. Pronto. Se eu reparar bem, é exatamente o que eu tenho ali do lado. Agora, fazendo a nossa substituição, vai ficar integral de u na menos 3, troquei o 5 menos cosseno de x por u, e seno de θ de θ, seno de θ é du, então du. Caiu exatamente nisso aqui. Agora é só fazer p mais 1 sobre p mais 1. Então, fica u na menos 3, mais 1, sobre menos 3, mais 1, mais a constante. u na menos 2, sobre menos 2, mais a constante. Este menos aqui faz passar para baixo, vai ficar 1 sobre menos 2, que já está lá embaixo, u na mais 2, mais a constante. Retornando agora, o nosso u é 5 menos cosseno de x, colocando aqui dentro, vai dar 1 sobre menos 2, 5 menos cosseno de θ ao quadrado, mais a constante. Então, aí está a nossa resposta. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto